Atenção Netinho, tô com o Antônio Gomes aqui, cancão de baquejada Liga o repleto aqui pra clarear, pra ele poder encerrar E domingo de vange, legal, tá certo? Bora Antônio Gomes, bora Antônio Gomes, na rocha É um bico, carneiro, cartelas reais, é três reais, duas, cinco reais, tá certo? Quem quiser faturar esse carneiro aí, é daqui a pouquinho Esse é o Antônio Gomes aí, domingo de vange Viu? Ei, vá pro trem aí, rapaz Não tem aqui, vai pro merda O seguinte é o quê? Segura, pega de boi Pega de boi no mato, vai aumentando esse negócio aí, vai Dia 25 de novembro É isso aí, eu tô em gome Eu tô em gome aí, nas toadas, nas pega de boi TVWs botando pra gerar Oi? Rafael Negão e Nilson A premiação é de dois mil e trezentos reais Vem, Vilma, vem pra pega O segundo lugar, fatura quanto aí? Quatro centos Não entendi Eu vou bloquear minha irmã que ela não veio Sim, beleza Vilma tá dizendo aí, vou bloquear minha irmã que não veio pra pega Vamos ver aí, o que é que aconteceu, gente? O que foi? O meu amigo, vem Pegada do Dudu, é isso? Simbora Lá de Jardim Ceará Eu voltarei Eu Eu vou bloquear minha irmã queека